Fala galera, beleza? Aqui é o Lubis do Motorhead Motoclube e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante pra todos os motoclubes. Tá vendo essa camiseta aqui sensacional que eu ganhei do meu amigo Colosso, atual presidente do Gorilas Motoclube lá de Belém do Pará? E além dessa estampa foda que ele tem aqui na frente, também tem o brasão dos caras no verso. Isso aí me fez pensar, e se alguém copiar o brasão do seu motoclube, você vai fazer o que a respeito? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente sabe que lá nos Estados Unidos e em alguns países da Europa os caras dão o seu jeito pra resolver os problemas. Mas aqui no Brasil, a esmagadora maioria dos motoclubes não quer nem saber sobre esse tipo de treta. Então, pra nós aqui das terras do Piniquins, o que resta é recorrer aos meios legais. E se a gente precisar recorrer aos meios legais, a gente sabe que quem não registra não é dono. Então eu pergunto pra você. Sabia que registrar o seu motoclube pode trazer inúmeros benefícios e evitar uma série de problemas? Pois é, eu aposto que você não tinha ideia disso, e eu confesso que eu também não. Mas vamos lá. Primeiro vamos entender o que é o registro de marca. No Brasil, ele é regulado pela lei da propriedade industrial e é feito junto ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Mas por que isso é tão importante pra motoclube? Ao registrar a marca, o motoclube garante o direito exclusivo de usar o seu nome, logotipo e outros símbolos distintivos em todo o território nacional. Isso significa que ninguém mais vai poder usar a sua marca, seja ela idêntica ou semelhante, evitando confusões e protegendo a identidade do seu motoclube. Com a marca registrada, o motoclube pode tomar medidas legais contra qualquer uso não autorizado. Isso é crucial pra proteger a reputação do clube e impedir que terceiros se aproveitem indevidamente da sua identidade. Sem o registro, é muito mais difícil nos reivindicar esses direitos em casos de disputa. Uma marca registrada também aumenta o valor do motoclube. Isso torna o clube mais atrativo para novos membros, patrocinadores e parceiros. Impressas preferem se associar a marcas protegidas e reconhecidas, o que pode abrir porta para parcerias comerciais e patrocínios. Registrar marca também pode ajudar a prevenir conflitos com outros clubes. Se alguém tentar usar um nome, símbolo, semelhante, o motoclube registrado tem um argumento legal mais forte para defender os seus direitos. Para aqueles motoclubes que desejam expandir suas atividades para outras regiões ou até internacionalmente, o registro da marca no Brasil é um passo essencial, porque ele facilita, inclusive, o registro da marca em outros países e assegura a proteção internacional. E como faz o registro? Bom, primeiro você tem que pesquisar no banco de dados do INPI para verificar a disponibilidade da marca. Depois tem que fazer um pedido de registro ao INPI com todos os detalhes. Eles vão analisar o seu pedido e, se tudo estiver certo, vão te conceder o registro com validade de 10 anos, sendo que essa validade pode ser renovada. Poxa, Lubs, mas isso aí parece ser muito trabalhoso. Eu sei que parece trabalhoso e é por isso que eu não me atrevi a fazer isso por conta própria. Mas existem várias empresas que podem fazer isso para você. A empresa que eu escolhi para me ajudar a cuidar dessa situação foi a Lemarcas, onde eu fui muito bem atendido pela Merck, que teve paciência enorme comigo para tirar todas as dúvidas que eu tinha a respeito desse assunto. Para concluir, eu acho que deu para perceber que registrar a marca do seu motoclub é mais do que só uma formalidade. É uma estratégia essencial para proteger a identidade, aumentar a credibilidade e garantir que o clube possa crescer e prosperar com uma base legal sólida. Se você acha que não tem necessidade de registrar a sua marca, tudo bem. Pode ser que seu clube já exista há 20, 30, 50 anos e ninguém tenha tentado copiar a sua marca. E você se sente confortável da maneira que está. Agora, se você é um membro fundador de um motoclube e você quer ver a sua marca protegida para não ser obrigado a baixar a sua bandeira, ter que redesenhar o seu brasão ou mudar o nome depois de tantos anos, eu recomendo que você não perca tempo e proteja o que é seu. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, onde você pode conversar direto com a Mary, sem compromisso de fechar nada. Você pode entrar em contato com ela só para saber mais a respeito desse assunto. E pode ter certeza que ela é a pessoa certa para te ajudar nessa etapa tão importante da existência do seu motoclube. Fala com ela, diz que foi o UBS que te indicou e eu tenho certeza que ela vai te dar toda a atenção que você precisa e esclarecer todas as suas dúvidas. E olha só, não precisa ser só a motoclube não, tá? Se você tem um negócio próprio, uma banda, qualquer coisa que deva ser registrada, fala com a Mary. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma maneira, já azule esse joinha aqui embaixo para a gente e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Caso você conheça alguém que possa se interessar pelo assunto desse vídeo, compartilha também com a sua galera. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho